Tema como esse, ele veio tarde? Bom, esse tema veio tarde. Eu acho que, assim, para ganhar a visibilidade que ganhou, chegou tarde. Porque é um assunto que já era para ter sido discutido muito antes. Há quanto tempo, professora? Meu amigo, existe essa situação da invisibilidade que ela é baseada na naturalização. Na naturalização de um papel social. Veja, isso é desde que... Vamos botar 20 séculos? Mais de 20 séculos, vamos botar aqui, a nível de Ocidente. Onde existe a ideia de que, se a mulher veio com útero, é porque a natureza decidiu que o papel dela é ser uma reprodutora e cuidar das pessoas. Então, para você ter uma ideia, até a questão da sexualidade da mulher sempre foi questionada, porque se imagina que a mulher não tem sexualidade. A mulher quer ser mãe. Existe um instinto materno. Imagina aí a confusão que foi nos anos 60, quando se criou a pílula anticoncepcional. Que, a partir de então, a mulher podia dizer, eu tenho sexualidade, eu tenho essa pílula, e eu posso tomar e não preciso ser mãe. Então, veja... Naquele momento. Naquele momento, né? Ou não, né? Ou não, né? Mas ela tem agora o poder da decisão. Não é a natureza que decide por ela. É ela que vai decidir querer ser mãe ou não. Então, veja, estou aqui trazendo para você mais ou menos mais de 20 séculos, se a gente for pegar na história do Ocidente. E aí a naturalização disso percorre, porque, claro, esse pensamento é um pensamento das sociedades aristocráticas, mas que foi consolidado pela religião. E aí E aí